Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso livro Direitos, Interesses Difusos e Coletivos Esquematizado. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar a ação popular. A ação popular, que é uma ferramenta por meio da qual o cidadão pode participar da vida política. O cidadão pode participar do controle dos atos da administração, fiscalizando a sua idoneidade. Uma ferramenta de democracia participativa, por meio da qual o cidadão participa então do controle dos atos da administração. Mas não apenas isso. Por meio da ação popular, o cidadão pode também fazer a defesa do meio ambiente, haja ou não interesse direto de algum ente da administração pública. A ação popular, assim como a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo, é uma ação coletiva em sentido estrito, integra o gênero das ações coletivas em sentido amplo. Por quê? Porque, assim como por meio da ação civil pública e do mandado de segurança coletivo, através da ação popular é possível defender direitos ou interesses transindividuais. Direitos ou interesses transindividuais. No caso específico da ação popular, é possível tutelar algumas espécies de direitos difusos, a saber, a integridade do patrimônio público, a moralidade administrativa e o meio ambiente, seja no aspecto natural, seja no aspecto artificial, seja no aspecto cultural, ou seja, que engloba o patrimônio histórico e o patrimônio cultural. Portanto, é uma espécie do gênero ação coletiva em sentido amplo. Aqui nós vemos que as ações coletivas em sentido amplo comportam três espécies de ações coletivas em sentido estrito, as ações civis públicas, inclusive a ação de improbidade administrativa, a ação popular e o mandado de segurança coletiva. Quais são as principais semelhanças da ação popular com aquelas outras espécies de ação coletiva? Quais são as principais diferenças? Vamos começar do objeto. Como eu lhe falei antes, a ação popular serve para tutela de algumas espécies de direitos difusos. Já o objeto da ação civil pública pode ser mais amplo. Ela pode ser manejada em prol não apenas de direitos difusos, como também de direitos coletivos ou de direitos individuais homogêneos. O mandado de segurança coletivo também tem um espectro objetivo mais amplo que o da ação popular, porque ele pode ser manejado em favor de direitos individuais homogêneos, em favor de direitos coletivos e, para parte da doutrina, também em favor de direitos difusos. Essa é uma questão controvertida que nós vamos estudar melhor no capítulo 4 do nosso livro-aula. A legitimidade da ação popular também é diferente daquela da ação civil pública e do mandado de segurança coletivo. Na ação popular, quem tem legitimidade ativa, a de causa, são os cidadãos e apenas os cidadãos. Já no caso da ação civil pública, os cidadãos não têm legitimidade ativa. São determinados entes previstos num rol exaustivo, do qual o cidadão não faz parte. E no caso do mandado de segurança coletivo, também os entes com legitimação ativa são em rol exaustivo, que não engloba os cidadãos. Outra diferença entre a ação popular e aquelas outras espécies de ação coletiva diz respeito ao seu procedimento. O procedimento na ação popular, ele é o procedimento ordinário com algumas peculiaridades. Então, nós temos o procedimento ordinário do CPC, com algumas particularidades estabelecidas na lei da ação popular. Já a ação civil pública, ela comporta não apenas o procedimento ordinário do CPC, como também o procedimento sumário e até mesmo procedimentos especiais. E, finalmente, o mandado de segurança coletivo tem um procedimento especial que lhe é específico. Ele não tem procedimento ordinário, ele tem um procedimento que lhe é específico. Vamos ver aqui mais alguns slides para fixarmos o conteúdo. Então, o objeto da ação popular se limita a determinados interesses difusos. Não há exigência de direito líquido e certo. Então, veja aqui que nós temos uma outra diferença da ação popular em relação ao mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo exige a presença de direito líquido e certo, que é aquela prova documental, aquela prova que se faz simplesmente por meio de documento, tornando desnecessária a realização de outras provas testemunhais, periciais e assim por diante. É aquele fato que pode ser provado documentalmente. Na ação popular não existe essa limitação. Não é necessário que haja direito líquido e certo. É possível fazer outros tipos de prova na ação popular, inclusive a prova testemunhal, a prova pericial. Legitimidade pode ser proposta por qualquer cidadão. A previsão constitucional da ação popular está no artigo 5º, inciso 73 da Constituição da República. Já a previsão legal, a sua normatização legal, está na lei 4717 de 1965, que é a lei da ação popular. Vamos ver aqui então o que o inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal nos diz a respeito da ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Outra coisa interessante para ser dita em caráter introdutório sobre a ação popular é que o artigo 22 da Lei de Ação Popular determina a aplicação subsidiária naquilo que não contrariar essa lei do Código de Processo Civil. Agora, é interessante a gente fazer uma observação. A ação popular, como eu acabei de dizer para você, ela é uma espécie do gênero ação coletiva, ação coletiva em sentido amplo. Então, ela faz parte do microsistema, do mesmo microsistema, que é integrado também pela ação civil pública e pelo mandado de segurança coletiva. Então, é evidente que quando a Lei de Ação Popular foi editada, já existia o Código de Processo Civil, existia o Código de Processo Civil, mas não existia ainda a Lei da Ação Civil Pública e, tampouco, a previsão da figura do mandado de segurança coletivo. Por isso que não fez menção às respectivas leis de regência. Mas, no caso concreto, se tratando de uma ação popular, é sempre preferível, em razão da similitude de objetivos entre a ação popular e aqueles outros dois instrumentos de tutela coletiva, que nós nos valhamos subsidiariamente da previsão destinada para uma ação civil pública ou da previsão legal destinada ao mandado de segurança coletivo. Há mais afinidade entre as normas que regem aquelas duas espécies de ações coletivas e a ação popular do que entre a ação popular, eventualmente, e as normas do Código de Processo Civil. Então, diante do caso concreto, convém nós analisarmos se vale mais a pena aplicarmos subsidiariamente a Lei da Ação Civil Pública ou o Código de Defesa do Consumidor em vez do Código de Processo Civil. Mas, evidentemente, que também é possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no caso de eventual lacuna da Lei de Ação Popular. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.